E aí 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 Para para Partiu mais um dia E aí E aí Pegar a fichinha do Boss E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estão ouvindo ele puxando granada? Será que era o Skeb puxando granada? Tadinho deles, hein? 40, 110. Ela é lenda? Colete 3? Olha pra cá, tá lá. Já lutearam esse cofre e tudo, gato. Olha que tadinho. Morreu o Lucian Akashi. Acho que ele nem viu que a granada caiu do lado dele. Bom de jogar solo também é isso, mano. Você consegue se infiltrar muito mais fácil, né? Tipo, eu consegui entrar dentro do rolê e os caras não tinham me escutado, velho. Os caras não tinham noção que eu tava aqui já. Não tô escutando até agora o pino de granada puxando, velho. Será que bugou o áudio? Olha lá. Leãozinho. Só não dá pra jogar mais stealth? É, aqui não foi uma questão de jogar stealth, porque eu cheguei cavalando, pulando, né? Mas... É um som a mais. Tipo, tem três caras andando. Um som a mais? É um pouco difícil de você distinguir e falar, pô, tem um passo a mais. Agora, se é quatro passos a mais... A jogada que meu amigo falou que ele vai no shield, chega que nem um cavalo. Bom que pelo menos serve de isca. Tá baitando o amiguinho, né? Beleza. Acho que deveria haver Claymore no jogo. E o psicopata, né? Olha lá, tem um barulho de granada aqui, ó. Qual a munição que eu tô usando? Tô usando a P63. Aliás, desculpa. Tô usando a munição BP. BP em cima e ps embaixo. Ah, abri extração, né? Já tô aqui mesmo. Mas que hora que saíram no Uber? No Uber não, né? No helicóptero. Eu não escutei o helicóptero levantar a voo em nenhum momento, viado. Meu amigo. Acho que o quarto elemento que tava aqui, ele deve ter achado um vermelho e vazou. DNA, velho. Tem chance de não spawnar o Ellie? Cara, nunca vi isso não, mano. Acho que não. É mais fácil ter bugado o som dele do que... Sai fora, não quero treta, não. Tiro de canhão. Pois é, tá altão, né? Eu preciso de medicina. Falou, valeu. Duzentos pontos, mano. Caraca, viada. Duzentos pontos, mano. Tô em dúvida qual arma que eu uso, mano. Não. Deixa eu vou de fall. Melhorar a ergonomeia um pouquinho. Tentar garantir um vermelhinho. Tentar garantir um vermelhinho. Tentar garantir um vermelhinho. Tentar garantir um vermelhinho. Tentar garantir. Quer fazer o fato do carro com a chave ou seja equivalente. Tentar garantir? Tentar garantir. Tentar garantir! Tentar garantir um vermelhinho de ipame. Vamos lá. Ah! Iiii o cão! Não deu pra tu não, meu parceiro. O que foi? Quem será que está jogando para o Yuco? Você mexe comigo! Você mexe comigo! Só falta o Yucoão que está em poder, tá? Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Mais um ainda. Esse cara tá embaixo, eu acho. Esse cara tá aqui embaixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porque ele pode estar em qualquer lugar. Meu Deus. A porta tava aberta? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Mozin, SKS de bot Tem que levar Mozin embora Ah, vou levar o colete dele e o fone Já tag Não dá pra pôr mais de uma mochila dentro da outra Dentro da outra Ainda faltou você, né? Como esse cara tá ali, bugou, mano Eu matei ele e o corpo dele ficou voando Será que vai dar bom, rapaziada? Nossa, podia ter jogado esses kits fora, né? Esse aqui também Mas tá bom O que é isso? Yuki, salvei o teu capo e o teu fone? Salvei tudo Capa, fone, colete, rig, mochila Eu levei tudo do Yukon Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.